Música Ganhar mais uma vez, essa é a motivação nossa, a gente já ganhou, tem o bicampeonato em dois anos consecutivos aí, a gente quer buscar esse terceiro, porque sabe a importância que a competição tem, sabe o quanto que isso valoriza nós jogadores, o clube também, então é isso, cada vez mais levar o Palmeiras para um patamar maior. Vamos começar mais uma Libertadores aí, é mais um prazer, uma honra imensa, participar mais uma vez num campeonato tão grandioso como é Libertadores, e estamos focados, amanhã temos o primeiro jogo, se Deus quiser vamos sair vitoriosos para conquistar mais um troféu e ser campeão. Boa, declaração dos jogadores, a gente está vendo o provável Palmeiras para hoje, o Everton no gol, o Mike na direita com a Zaga, com Gomes e Murilo, o Jorge na esquerda. Meio campo, dúvida ali, né, Jailson, o Atuesta com o Zé Rafael, aí tem caindo por um lado o Veiga, por outro o Scarpa, na frente Dudu e Verón ou Rafael Navarro. Quero lembrar só que tem jogadores fora, né, o Rony e o Piqueires lesionados, e o Marcos Rocha e o Danilo que foram poupados, nem viajaram esses quatro jogadores, além do Luan, que está na fase de transição. Eu estava falando que não vai assustar o Palmeiras, né, esse jogo fora de casa para estrear na Libertadores, pelo seguinte, por esses números que estão aí, porque as maiores sequências sem perder como visitante na Libertadores são do Palmeiras, a atual, e do River, de 2018 a 2019, foram 12 jogos, o Palmeiras já superou, o Palmeiras está 15 jogos sem perder como visitante. E o aproveitamento do Palmeiras é muito maior. É muito maior, quase 76%, o do River é de 56% ali, mais ou menos, né. O Palmeiras tem algum motivo para se preocupar? Ô, Sormandia, que você pegou a palavra aí para estrear fora de casa contra o potente deportivo Tátira? Então, a situação do Palmeiras é uma situação diferente do Corinthians, entendeu? O Corinthians é um time do próprio Flamengo, né, são dois times que estão se ajeitando, técnicos novos, jogadores chegando, etc e tal. O Palmeiras não, o Palmeiras é um trabalho que começou já faz quase dois anos, quase dois anos. Esse time está pronto, esse time sabe o que é em campo, esse time se entende em campo. Sai o Rony, sai o Piqueires, não tem problema, quem entra sabe o que tem que fazer. Os movimentos, como o Zé gosta de falar, né, eles são feitos durante os treinamentos e os jogos e estão na cabeça do jogador. O Palmeiras é um time pronto. Nesse momento, para mim, é o favorito para ganhar a competição. Agora, a competição é longa, vai até o final do ano, vai até o final do ano. Mas é o time mais bem acabado do futebol brasileiro e o time a ser batido é o Palmeiras, gente. Não tem nem o que falar. Agora, se perde um Danilo na metade do ano, já é problema, né? Se um jogador se lesiona. Mas dentro desse cenário que nós estamos vendo hoje, com o Danilo, a saúde dos jogadores praticamente dos principais intacta. Então, eu acho que o Palmeiras tem que se preocupar, claro. Ele tem que fazer o que ele sempre fez em todas as libertadoras. Jogar com seriedade, com respeito ao adversário. Com intensidade do começo ao fim. Se fizer isso, ele ganha o jogo hoje. É, o Danilo não está hoje porque está poupado, mas ele está no elenco, né? É isso que você quer dizer para o meio da temporada. O Abel também não está no banco, né, Facinca? Hoje, porque ele foi expulso na final da Recopa. Então, não pode comandar o time. Você fez uma mãozinha, assim, para mim, quando eu falei que não tem por que se preocupar o Palmeiras. Você acha que tem algum motivo de preocupação diante dos desfalques, né? Desses jogadores que não estão e do Abel? Ou, assim, eu, honestamente, eu espero uma goleada. Eita, que secada, hein? Não. O que é isso? O Palmeiras hoje, por exemplo, ele não tem... Se não golear, amanhã é fracasso? Não, claro que ele. Por mais que, tecnicamente, o Piqueires não seja o lateral dos sonhos, mas hoje ele entrega dez vezes mais do que o Jorge. Então, você já tem um problema em uma válvula que é muito importante na esquerda. O Jorge, eu conheço a marcadoria. Fã do Jorge. Jogou lá. Eu sei como é que é. Nem metade do que vocês dizem que é. Então. O Facincai está colocando exatamente isso, né? A diferença dele para o Piqueires. Já é uma diferença. Ainda não estreou no Palmeiras. Talvez não estreie. É, é isso aí. Talvez não estreie. Eu falei para você agora. Foi eu que estou sacando, hein? É, enfim. Esses dois aqui é brincadeira. Tirando isso, vai depender dele, claro. Mas é uma diferença. E o Palmeiras depende muito desse corredor pela marcação pelo lado esquerdo, né? Porque o Piqueires é um cara que se desdobra bastante. É um cara que é muito voluntarioso. O Abel gosta muito disso. Então, você já tem uma diferença, né? E no jogo contra o São Paulo, por exemplo, ele deu muita opção ao Scarpa, né? Tem que ver se o Jorge vai ter esse ritmo. A questão é que ele não está apresentando nada. É o Jailson tentar voltar a apresentar o futebol que antes daquele jogo contra o São Paulo foi uma grande má impressão na primeira parte do Paulista. Se tornar o jogador que chegou muito bem. E surpreendendo, é muito bom para ser um grande reserva do Danilo. Voltar a jogar esse futebol para dar segurança ao Zé Rafael. Claro que os movimentos são diferentes. O próprio Zé Rafael tem, às vezes, mais liberdade para jogar com o Danilo cobrindo e com o Jailson, até pela facilidade de criação que tem o Danilo no meio-campo e o Jailson já é um cara mais de retaguarda. E à frente, o Gabriel Verão em relação ao Rony. Ele não é tão forte fisicamente, mas ele tem mais refino técnico, né? Então, o Palmeiras pode ganhar, quem sabe, um atacante que finalize melhor, que chegue em algumas oportunidades a tomar decisões. O Rony não é um finalizador. Ah, eu acho. Eu acho. Ele bate muito bem na bola, ele bate com força, ele tem mais velocidade que o Verón. Não, velocidade simples, que eu falei disso. Ele é mais veloz, ele bate melhor na bola, ele se movimenta mais por conta da velocidade dele e está mais entrosado nesse papel do seu Pablo Verón, entendeu? Sim, não tenho dúvida. Vai fazer falta. Eu gosto do Rony, entendeu? Eu gosto do Rony. Já falei aqui várias vezes. Ele é ótimo. Estou dizendo que é o fundamento. O Palmeiras não precisa de um camisa 9. Não precisa, está mostrando aí que não precisa. Vai investir para quê? Vai gastar o dinheiro para quê? Ele é melhor que quem, Sr. Romano? Eu, se tiver, entre ele e o Pedro, eu fico com ele. Para o ímpar ali do teu time. O Rony, ele vai fazer várias funções. Ele vai marcar um jogador, se eu pedir para ele, ele vai jogar de centroavante, ele vai jogar aberto, ele tem um bom posicionamento. O Pedro é um jogador de uma função. Mas é finalizador. Ele só faz aquilo. Ok, beleza. Você tem razão. Lá dentro da área, ele bate. Você vai saber depois se é um sonho lá que jogaram nele, ele só vai ver depois que a bola entrou. Passou perto dele, ele chuta. Eu cutuquei, eu cutuquei também. Aqui, deixa eu voltar para esse jogo daqui hoje. E eu entendo tudo isso que vocês estão colocando, tá? Que esses jogadores façam a diferença e mudem um pouco da maneira de jogar desse Palmeiras hoje. E uma estreia na Libertadores, ela é sempre tensa, né? Apesar de você estar dizendo que eu estou colocando expectativa demais, não acho, porque eu acho que o nível do Palmeiras hoje é superior ao de todos os outros times da competição. Tanto que a gente está falando, que o time é ser batido. Então é um absurdo eu esperar uma goleada contra o Deportivo, Tátira? Ah, é estreia, fora de casa. Pode ser 1x0, pode ser 4x4. E outra coisa, o Palmeiras não tem essa vocação de golear. Não, e outra coisa também... O Palmeiras não é um time que goleia. Você tem a troca de pé. Mas enquanto ele vai lá e mete 4x4. Uma coisa eu tenho certeza. Mas normalmente ele não faz isso. E o Abel deu um recado nessa situação. Uma coisa eu tenho certeza, se vai golear, se o Palmeiras não vai sofrer. Não vai sofrer, não vai tomar gol no início e ficar sem reação, não vai passar veneno no segundo tempo, porque está quase tomando... Isso aí eu acho que não. Hoje o Tátira ganha, amanhã ninguém sabe. Ah, o Jorge por ali, tudo bem. Ah, o Mike, no Rocha, tudo bem. Não vai ter o Rony, tudo bem. O time do Palmeiras é maduro. O time do Palmeiras hoje está em uma fase que ele está muito mais pensando o que ele vai te entregar além do que consolidando o que ele já tem. Então esse Palmeiras consolidando, ele não sofre. Então ele estava conversando na segunda-feira, depois da final. O São Paulo tinha uma vantagem, que a todo momento antes do jogo eu pensava, é tranquilamente possível, o Palmeiras reverteu em 28 minutos. Era a final de Paulista, sabe, um arquival. Então assim, é um time muito sólido. É um time muito sólido. Vai ganhar de 4x5? Não sei. Agora sofrer não vai. E você não sofrer para construir um resultado, eu acho que tem grande chance, inclusive, de fazer. Aí eu acho que é muito importante. Se fazer, buscar a melhor campanha da fase de grupo. Decidir em casa até a semifinal, tudo isso. O Palmeiras decidindo em casa é ainda mais forte. Então assim, se vai ganhar de 4x, não sei. Agora sofrer se o Palmeiras não vai. Eu ficaria muito surpreso se passasse um jogo todo ali ainda mais com o Trudy. É melhor diminuir para um placar elástico. Não é horrível.